Hoje eu vou te ensinar 3 maneiras de como tirar print no seu celular Android Pessoal, a terceira dica é a mais incrível de todas e eu tenho certeza que você não sabe Bom, todo mundo sabe que para tirar print no celular Android é só você clicar aqui no botão Power, o liga e desliga Juntamente com o botão de volume menos Clica ao mesmo tempo e um print é tirado aqui da tela na hora Bom, essa maneira todo mundo sabe que é a primeira de apertar o botão Power juntamente com o botão de volume menos E a segunda maneira é essa aqui, você vai abrir as configurações do seu celular Em seguida vai procurar por recursos avançados, clica em cima, depois toca em movimentos e gestos Aí você rola para baixo até a última opção, deslizar a lateral da mão para capturar Ativa essa função, ela vai ficar sempre desativada e quando você deslizar a sua mão sobre o aparelho Um print vai ser tirado na hora A terceira maneira pessoal, para você tirar print da tela, beleza? Você vai abrir as configurações do seu celular Deixa eu sair aqui, configurações Aqui na tela inicial você vai clicar nessa lupinha e vai pesquisar por OK Google Pesquisa por OK Google, rola para baixo Deixa eu pesquisar aqui, já apareceu, olha aí Cadê? OK Google e Voice Match Clica em cima Beleza? E você vai ativar essa função aqui de Hey Google Nesse caso vai ficar sempre desativada, beleza? Eu ativei, é agora pouco Só que você vai ativar o Hey Google E a partir de agora é só você falar o seguinte OK Google, fazer uma captura de tela? Sem problemas, fazendo uma captura de tela E automaticamente uma captura de tela vai ser feita no seu celular E assim, você vai ativar essa função aqui, já vai ser feita no seu celular E aí E aí E aí E aí E aí E aí